Meu nome é Ana Clara, eu tenho 19 anos, eu sou aluna de administração no INSPER. Estou no quarto semestre e atualmente sou presidente do INSPER Esporte Business. Eu acho que a parte mais legal do que o INSPER dá não é só a parte que você está na sala de aula, é quando você está fora da sala de aula. Então a integração fora da sala de aula é muito maior. A gente tem coisas como, por exemplo, as entidades. As entidades são super importantes, são super legais. Elas não trazem só networking, mas elas permitem que você comece a conhecer muita gente e essa quantidade de pessoas que você conhece são pessoas com interesses comuns aos seus. Por mais que elas tenham interesses comuns aos seus, são pessoas diferentes. As pessoas dentro do INSPER, elas têm uma capacidade tão grande de englobar você e de te ajudar e eu tenho certeza que o INSPER consegue me dar não só uma base curricular, mas uma base de contatos muito forte.